Olá, boa tarde! Segunda-feira, 30 de setembro. Informações a serviço da vida e da esperança. É hora do boletim de notícia aqui na TV Canção Nova. A segunda etapa do Sínodo dos Bispos terá início no próximo dia 2 de outubro. E em preparação para este momento importante, os participantes vivenciaram o retiro espiritual hoje, pela manhã, no Vaticano. Danúbia Gleiser tem as informações. Na condução das reflexões é feita pelo padre dominicano Timothy Radcliffe e pela madre Inázia Angelini Beneditina. Na conclusão do retiro, será realizada amanhã, aqui na Basílica de São Pedro, uma vigília penitencial à noite, que será presidida pelo Papa Francisco. O Sínodo da Sinodalidade tem início esta semana e termina no dia 27 de outubro. Mudando de assunto, o Papa Francisco chegou ontem ao Vaticano, às 3 horas da tarde, horário local, após o encerramento da sua viagem apostólica de número 46 a Luxemburgo e Bélgica, onde ele teve vários encontros, discursou, presidiu a Santa Missa, beatificou a serva de Deus, Ana de Jesus, religiosa carmelita descalça. Ontem, ele também rezou o Ângelos na Bélgica. Na ocasião, recordou o Dia Mundial do Migrante do Refugiado, celebrado no último domingo, e anunciou a abertura da causa de beatificação do rei belga, Balduíno. De Roma, Danubia Gleiser, para o Boletim de Notícias. A Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, se prepara para a Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora, um importante momento de comunhão e planejamento eclesial. A Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora acontecerá no dia 19 de outubro, no Centro de Eventos da Facate de Itaquara, das 8 às 16, e contará com a presença de presbíteros, diáconos, coordenadores diocesanos de pastorais, movimentos e serviços, congregações religiosas, seminaristas e leigos de todas as paróquias da Diocese. Temas essenciais para a Igreja Diocesana serão discutidos, como o Jubileu Ordinário do ano 2025, a Iniciação à Vida Cristã, a Sinodalidade e o Planejamento do Calendário Diocesano para 2025. O Bispo Dom João Francisco Salmi incentivou a participação de todos na Assembleia para que a Diocese seja a Igreja de Jesus Cristo, colaborando com alegria. O Canção Nova Notícias é às 15 para 7 da noite. Mantenha-se bem informado também acessando o nosso portal, noticias.cancionova.com. Também quero recordar a você que estamos em nosso último dia de campanha do projeto Daime Almas do mês de setembro. Chegamos aos 87% e contamos com a sua ajuda e generosidade para chegarmos juntos aos 100%. Faça sua doação pelo Pix. Nossa chave é pix.doação.cancionova.com ou acesse clube.cancionova.com e encontre outras formas de ajudar. Desde já, nosso muito obrigado! Boa tarde e ótima semana para você!